Fala aí rapaziada, ganso da GRS na área daquele modelo rapaziada, hoje a gente tá aqui com o bravo. Murilo Fomes, meu Deus do céu, vocês tem que ver o que é essa moto aqui, ó, dá uma olhada, dá uma olhada aqui, o Homem é psicopata, a moto levantou, ele dominou, segurou, chamou a espora, e olha aqui, rapaz, como é que faz pra dominar uma máquina dessa aí? Fala pra nós. Cara, é um desafio né, ao contrário das motos de baixa cilindrada, que sempre precisa de mais potência, aqui a potência é uma coisa que atrapalha, então o grande desafio não é desenvolver pra ter mais potência, e sim pra passar a potência pro chão, a gente faz isso através do gerenciamento eletrônico aqui. Então o grande desafio realmente é você ter a expertise de achar o limite da potência, pra quê? Pra moto não patinar pneu mesmo na cola, e pra moto não empinar a frente mesmo na cola, e tendo uma balança razoavelmente longa aqui. Aqui nós estamos falando de mais de 500 cavalos aqui, Murilão. Aqui é o seguinte né, como o grande desafio é passar a potência pro chão, aqui não tem segredo é um motorzão forjado, tudo que dá, uma turbina grande, eu sempre falo que essa moto aqui, ela usa muita peça nacional, e orgulhosamente eu digo que essa moto aqui, ela usa uma turbina Master Power, desenvolvimento 100% nacional, uma turbina que já tá comigo aqui, há mais de 10 corridas e nunca deu problema, não é roletada, é uma turbina de mancal, custa aí 2 mil reais essa turbina aqui e a gente tá descendo a lenha. Uma moto aqui com 2 kg de pressão, bem tranquila acima dos seus 500, 550 cavalos na roda, mas é que hoje só pra vocês terem ideia, a gente larga aqui só com pressão de mola, 0.4, 0.5 de pressão, e a pressão de turbo, consequentemente a potência, ela vem aumentando, de acordo com o que aumenta as marchas, de acordo com o que aumenta a velocidade, então a gente faz uma rampa de subida de pressão de turbo por marcha e por velocidade. Hoje a gente usou aqui mais ou menos, de final de quarto ali, 1 kg 2, 1 kg 1, lá em cima, a grande maioria da pista que a gente anda com 0.6, 0.7, e essa moto ela fez 5.335, é a melhor passada da vida dela, só lembrando que essa aqui não é a minha moto de arrancada, essa aqui é a minha moto de prova de meia milha, eu tenho uma H2 que a gente tá destinando agora só pra arrancada, mas a moto não ficou pronta, tinha muita gente que veio aqui no VP pra ver a gente correr, e eu não achei legal não vir, então eu resolvi de última hora fazer o que era possível nessa moto pra que ela se adaptasse de uma moto de meia milha pra uma moto de arrancada que muda. A moto de meia milha é muito mais curta, a moto de arrancada é muito mais longa, uma moto de arrancada ela é muito mais baixa, a moto de meia milha ela já é mais alta, então tem uma série de coisas que são diferentes, relação, pneu, outras configurações, muda muita coisa. Então o que eu consegui fazer basicamente foi alongar a relação da moto, e colocar um pneuzinho que eu tinha de arrancada um chinco, eu o guardei pro último dia, a gente tá aqui desde quinta-feira treinando, então desde quinta a gente tá correndo com um pneu slick, restinho de pista, lá que o Paulinho Superbike me arruma, dado, ele me patrocina nos pneus. A galera anda no circuito, desce a lenha, sobra o meio bom, eu uso pra cá, mas qual que é o problema? O pneu ele tem o formato de um ovo, você observa aqui esse pneu de arrancada, ele tem o formato de um queijo, tá ligado? Então ele é mais plano, tem mais área de contato, consequentemente tem mais tração. Não nesse estado aqui né, o pneu tá bem gasto já né, mas como aqui tem cola, tem tratamento, empurrou legal apontando a moto empinar ali na última passada. Baseada, a moto levantou com muita força, a moto levantou com muita força, e é difícil quando acontece, a reação tem que ser muito rápida né Murilo, porque o cara tá uma bobeira, ele tira pra trás. Depois eu vejo o senhor, eu te mando uma foto do log ali, nós saímos, pra sair com uma moto dessa aqui você acelera 100%, tudo que dá ali não pode voltar nada, que hora que deu ali no amarelo você estaca a mão da embreagem, quem faz o deslizamento da embreagem é o setup que você fez na embreagem, a moto tem uma embreagem deslizante, é a nossa segunda corrida com a moto, a décima passada com essa embreagem, e vamos falar a real, a gente tá desenvolvendo essa embreagem, a gente largou aqui de 1.4 bem baixinho, quase 1.3, essa moto tem que largar de 1.2, ela não largou de 1.2 ainda, então a gente tá mexendo, mexendo a embreagem, por exemplo, essa última passada, a gente largou de 1.3, pôs no chão a primeira a ponto de levantar, a gente exagerou um pouco na carga ali do centrífugo, a moto levantou de 1ª, levantou um pouquinho de 2ª e eu tive que tirar a mão de 100% de TPS, que eu tava ali de cabo enrolado, eu baixei pra 78%, 80%, foi o suficiente pra moto voltar, pôr a roda no chão, hora que eu dei de novo, ela pôs no chão, veio um pouquinho mais de pressão de 2ª, levantou um pouquinho de novo, dessa vez eu não tirei a mão, porque não levantou tanto, engatou 3ª, engatou 4ª, mas patinou um pouco de embreagem de 3ª e a 4ª inteira, então a gente acabou sendo eliminado agora nas quartas de final, mas eu tô muito feliz porque essa não é uma moto de arrancada, a gente veio aqui pra encontrar os nossos inscritos, encontrar as pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul e queriam ter a oportunidade de ver a moto correndo, então eu acho que a moto fez muito bem, acho que a gente ficou em quarto lugar, virou o melhor tempo da vida dessa moto, essa moto virou 5ª bem baixinha, então meu, saio aqui dessa corrida realmente realizada. Pra uma moto que não é feita pra arrancada, você tá doido meu patrão? Mostra ali as motos. É uma moto de meia milha, é uma moto de prova de velocidade, não é disso. Mostra ali as motos de arrancada. Então vamos ali, vamos ali rapaziada, vamos ali. Aí rapaziada, chegamos aqui com o polêmico das motos grandes. Ah, fala aí guardão, como é que tá? Paraná Motos, esses aqui, esse aqui vocês já conhecem aí, faz a moto do Lucas Simas. Rapaz, tirou aqui agora, agora saiu do papel, né? Saiu do papel. Então, conta um pouco pra nós aí, Paraná, sobre essa moto aí, essa Hayabusa. Cara, cuida que ela pode cair e voar peça pra tudo que lado. Esse projeto. Exato. Cara, isso aí foi uma construção muito louca, né? Eu e o Ivoti, eu sempre precisava de um chassi de drag. Eu falava isso antes mesmo de aparecer essa aqui, né? Que eu ia montar uma drag pra mim andar. E aí... Foi que... Apareceu essa aqui, daí eu comecei a mexer nessa moto em 2019, 2018 pra 2019. E aí eu odiei o projeto, né? Ah, foda-se. Vou tocar pra frente. Por causa que tinha muito movimento com essa daqui, né? Aí comecei a fazer, eu e o Ivoti, o Ever. A gente Ivoti é um amigo meu que mexe com um faldo, então... Comecei a fazer na oficina e tal. Fabricaram o chassi da moto. Fabricaram o chassi. É... Alguns quer perguntar, é o mesmo? É, não. Ele é totalmente diferente. A única coisa que é igual as dobrinhas de cima ali, que tu tem que usar o padrão... Que não tem como tu ser diferente, ela tem que ser daquele jeito. Até pra facilitar o acesso. É, e aonde tu escora o peito, aonde tu carena ali em cima. Cara, e aí nós começamos, velho. E cano de piscina e ferro de construção. Cano de cadeira. E pé de cadeira. Cara, e fomos fazendo, fomos fazendo. Foi ajuda de muita gente comigo. Murilo, inclusive, foi um que me ajudou. Peguei uns cemitérios dele lá, juntei umas peças, soldei. E fui montando, montando e aqui e ali. Vale lembrar que sem os patrocinadores, muita gente fica perguntando, mas meu, como vocês fazem isso? O que vocês fazem? Vocês são ricos? Vocês são milionários? Não, a gente é apaixonado. O que a gente faz aqui, não tem o que pague. A gente só faz isso, não é porque tem dinheiro ou deixa de ter. A gente só faz isso porque a gente é apaixonado e porque a gente tem a ajuda dos patrocinadores. Eu gosto sempre de falar que sem eles isso não seria possível. Eu queria agradecer a todo mundo que acredita no nosso projeto. Essa moto aqui, por exemplo, está há quantos anos, né? Nego ria dessa moto. Muito. O Gordo me contou que todo mundo ria dessa moto. Essa moto chegava na corrida e não virava tempo. Não conseguia largar tempos, corridas e corridas que essa moto não virava nada. Hoje o cara vem aqui, o mesmo cara que ria, vem dar os parabéns. Então, esse é o custo do desenvolvimento. O mundo dá voltas, rapaziada. Dizer que muita gente prioriza algumas coisas, tá? A nossa prioridade é isso aqui. O cara enfiou dinheiro, gastou tudo. A gente deixa de ter o nosso lazer, de pegar a família e ir para a praia. Eu podia ir para a praia, eu ia gastar bem menos se eu fosse para a praia. Passasse uma semana lá de pé para cima com a família inteira. Tomando as cervejas. Estamos aqui, dormindo desde quarta-feira, dentro da van, largada, dentro do carro. Você tomou banho? Todos os dias, graças a Deus. Mas você não, né? Não, vai ser outro assunto. Então, ao invés de ir para a praia ou de tomar uma cerveja, tudo um bagulho, o meu foco é de tomar um gasto, o que eu tenho, o que eu não tenho. Muita gente, ah, os caras são ricos. Não, não é, velho. Não é. Os caras não sabem da realidade. É sofrido demais eu fazer isso daí. E, cara, eu virei noites. O Speed, o louco tá com nós aí. Eu nem sei se ele ia estar desmaiado, morto em algum lugar aí. Cara, nós viramos noites. Nós olhamos, o Maurício da MR mostra. Nós olhamos, era de manhã. Assim. Virou a noite. Eu saí um dia de casa às sete horas da manhã, eu levei a minha guria para a escola. Eu apareci em casa no outro dia às quatro horas da tarde. Assim, sabe? Para vir e para estar aqui. Não consegui andar. O piloto nunca tinha andado. Está pegando jeito. Mas foi um projeto cem por cento nacional. Tudo, tudo, a gente torneou. Cada bucha, cada parafuso. A moto não ia estar pronta. Por quê? A gente adaptou tudo. Era desmontar, pintar, arrumar tudinho, bonitinho e montar. A gente conseguiu só adaptar tudo. E não desmontar e terminar os detalhes. Aí foi coisa que a gente foi vendo quando montou. Andou. Ah, peraí. Esqueci aí, hein? E aí é o seguinte. Montei. O primeiro teste na frente da oficina. Dei um burnout para eu largar. Quebrou um dente do câmbio. Entrou no meio. Quebrou o bloco. Quebrou tudo. Já ficamos a pé. Há uma semana atrás. Tá bom. Aham. Aí não tinha outro bloco. Eu tinha o câmbio e não tinha outro bloco. Olhei para comprar. Três palmas e meio e um bloco. Três. Eu falei, ah, meu. Acabou o Velopark. Aí o Lucas com a outra raia. Meu, a minha raia está parada. Vai lá e arranca o bloco. Falei, não. Não, não. Vou quebrar mais um daqui a pouco. Não, não. Vai lá e arranca o bloco. Aí botamos o bloco. Um ajuda o outro, tá ligado? Não tem? Para quem acha que é só chegar e andar, a gente passa aqui 90% do dia mexendo na moto, trabalhando na moto, irregula isso, irregula aquilo, quebra uma peça e troca. Ontem a moto tem um problema no cabeçote? Trocou chapireta de válvula, trocou tucho. Estamos fazendo tudo aqui. Decepou o cabeçote. Decepou o cabeçote. Seis tuchos. Seis tuchos. Autotrava de pistão, de válvula. Às vezes o cara vê a moto correndo, vê a moto andando, vê a moto virando o tempo e acha que é só isso. O que vocês veem de uma passada, de uma transmissão vivo, são só aqueles 5 segundos, aqueles 4 segundos é uma passada. Mas por trás desses 4 segundos estão anos de trabalho, então é sofrido. E muita dedicação. Além de anos de trabalho, é muita dedicação. Porque sem dedicação, rapaziada, ninguém chega a lugar nenhum. Como tudo na vida, né? Como os teus escapos, tu sofreu, tu lutou, falaram mal no começo. O Paraná, ele foi quando eu tava mudando pro Barracão Novo lá. Chegou, peça esparramada pra todo lado. E eu falei, Paraná, aqui é onde eu vou construir o futuro da GRS. E um ano e meio depois, a gente tá aqui, graças a Deus, a empresa bombando. O Murilo é um cara sensacional, que acredita no nosso trabalho. E a GRS acredita na gente também. Acredita também, com certeza. É, deu, já conseguiu pra continuar pra nós. Vamos desenrolar um escapamento com esse barulho agora. Olha aí rapaziada, eu quero ver o que vocês falam aí. O que vocês acham, dá um close aqui. Pega aqui, cara. O que vocês acham aí rapaziada? Da gente desenvolver um escapamento GRS diferenciado pro Paraná. Deixa aí nos comentários. Eu quero ver o bagulho bombando, carcando o like. Que nós vamos desenvolver um bagulho diferenciado aqui pro Paraná. Mas a gente precisa da ajuda de vocês. Então vou até fazer uma enquete, né? Vamos fazer uma enquete aí. Quem que quer um escapamento diferenciado? Tem alguns modelos aí pra gente fazer? Vamos pegar, vou colocar aqui umas três fotos aí. O modelo pro Paraná vai disponibilizar do que que é legal pra ele. E a gente vai tacar o pau aqui. Vamos pegar lá uma marreta, uma talhadeira, uma máquina de solda e vamos fazer o escapamento pro Paraná. Deixa pra nós. Beleza? Vai dar bom, hein? Vai dar bom. E o ano que vem nós vamos fazer barulho aqui de GRS a moto grande. Só vai vendo. E a gente tava falando uma coisa antes que a gente também... É das twisterzinhas turbo, das coisinhas, né? Bota isso na foto, isso vai aparecer. Rapaziada. Pode abrir um pouco o jogo aqui? Rapaziada. Todo mundo sabe que o Murilão, pobre Emma, era chikungunya, era Aedes aegypti. Aedes aegypti virou turbo. Pra quem não conhece o projeto, vou deixar aqui na descrição também, todo o projeto, toda a caminhada que o Murilão desenvolveu o projeto da... O projetão da CB300 turbo Aedes aegypti. E ele quer desenvolver uns coletores. Que ele quer disponibilizar isso aí, rapaziada. Pra vocês, é o kit plug in play. Pra colocar nas twistona Braba. Twister e CB300 vai ser a mesma coisa, você vai injetar ali e já era. Beleza? Então, vamos estar disponibilizando isso aí. É um projeto futuro do Murilo Gomes, Paraná com a GRS. A gente ainda está amadurecendo a ideia, mas tem muita coisa pra fluir. Esse ano de 2023 é um ano muito longo, tem muita água pra passar debaixo da ponte e o bicho vai pegar. Eu falo uma coisa pra quem está assistindo aí. Se você acha que você pega uma twister e põe um pistãozão, fica da hora, com um comandinho e tal. O dia que você pendurar uma turbina com motor original, aí você vai entender o que é um motor turbo. O que é vento. O que é vento. A diferença que o ventinho faz pra ele ter um motor original, tá? Sem trocar a peça lá dentro. Então, estamos finalizando aqui com o Murilo Gomes, Paraná. Tem muito mais aí pra vocês. Fiquem com os detalhes dessas máquinas, essas motos absurdas da Rayabusa, da Drag do Simas, da Drag do Paraná. Tem muita coisa pra acontecer ainda no dia de hoje e a gente vai deixar aqui pra vocês. Fiquem com os melhores, fiquem com Deus e tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agradecer primeiramente a Deus por colocar nós aqui em saúde, cabeça no lugar e mão no fundo, gurizada. É isso aí. GRS, a marca dos campeões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.